Nós estamos na presença de um plano que tem 115 investimentos, se não me falha a memória, e esses 115 investimentos estão em diferentes fases da sua vida útil. Nós temos investimentos que estavam previstos e que já estão alguns concluídos, outros estão em fase de concurso e foram lançados concursos públicos, outros, sobretudo aqueles que têm que ver essencialmente com a construção e que são influenciados mais significativamente, quer pelo aumento dos custos de construção, quer por alguma disrupção nas cadeias de abastecimento, podem naturalmente neste momento ter um risco acrescido. O planeamento até 2026, que é a meta final de um conjunto de investimentos, e nem todos têm que se concluir em 2026, há outros que têm outras metas antes de 2026, neste momento permitem antever que a esmagadora maioria dos projetos está em tração para poder ser concluída a meta. Não quer dizer que no processo de reprogramação em curso e com a análise dos custos que está a ser feito, não tenhamos que olhar para as metas intermédias e perceber se aquilo que em 2021 foi definido para estar assinado ainda no final de 2023 ou no início de 2024, face às condições de mercado, não terá que eventualmente ser recalendarizado para algum ou um ou dois trimestres à frente, sem comprometer, como é óbvio, as metas negociadas. Por outro lado, há outros investimentos que são complexos e designadamente a questão das agendas mobilizadoras e que obrigam, além de serem muito inovadores e poderem ser verdadeiramente transformadores da sociedade portuguesa, que obrigam, naturalmente, a uma articulação muito grande entre as diferentes entidades, quer empresariais, quer das entidades públicas. E aí, temos vindo a dizê-lo, é fundamental cultivar um espírito de colaboração e de cocriação entre as diferentes entidades para responder em tempo útil às necessidades das empresas, das instituições sociais, nessa capacidade constante de adaptação, que é um aspecto fundamental e aqui tivemos a oportunidade de o dizer hoje, a administração pública, o governo, os diferentes ministérios, têm que ter essa capacidade de reagir quase em tempo real quando as dificuldades são encontradas. Neste momento e com a aprovação deste segundo pedido de pagamento, Portugal tem 17% das metas cumpridas. O próximo ano corresponde a um aumento para 32% das metas cumpridas e esse é um dos objetivos principais que temos para cumprir. Naturalmente que existem depois outras dimensões relacionadas com os pagamentos e com uma aceleração no terreno, que não dizem exatamente respeito às metas ou nem sempre dizem respeito às metas, nas quais temos estado a trabalhar, que aliás este exemplo de aumento da porcentagem de adiantamento é um exemplo para essa aceleração de pagamentos. É isso que temos estado a fazer. Os objetivos para este ano de 2023 é alcançar 32% das metas do total do programa. O objetivo central é mesmo o de chegarmos a 2026 com aqueles projetos concluídos e todo o programa de recuperação e resiliência absorvido pela nossa economia, com efeito transformador em mais empregos, melhores salários, mais exportação, melhor coesão social e territorial. Obrigado. Obrigado.